TRENT ALERT TRENT ALERT CUTEÇA PICTURS Um constância, é o programa que é interessante Agora vamos ganhar essa notícia Promeco todo o outro caminho Vamos ganhar essa de uma oferta especial E pode ganhar essa deje Por esse caso aqui, vamos ganhar essa deje Eu vou mostrar exatamente o que é que pode aproveitar deje Agora é o momento para invertir E a cocina de bom sonho For de hoje, o Euro Kitchen Design Ofrecer não um, mas duas super-oferta Para o fim de ano O que todos têm em comum Que não te brinca um deal irresistível Para a cocina de qualidade europeia De uma showroom, você vai olhar uma cocina Tras de outra Que o lobo encanta Escoge um dinão dinão model kitchens Que o lobo mira de uma showroom Na sólito E vai com a casa Com desconto de 50% Esse é o caso, entre outro Que é um modelo aqui em particular Riva qual o lobo escapa Mais que é 5 mil florim Você vai comprar com a sua roupa E ofrecer que top-of-the-line De uma marca high-class de Boretti Qual? Boa pôr Nada menos que o GES Cucina model De uma showroom Obtenível for de hoje Com desconto incomparável Correndo de GES 5 Teco 50% Cucina moderna e completa Com aparato e tour Tem color não paralisante Pero também color não tranquilo Para instalar na boca Para ir para onde a cocina Aqui em casa Você vai pagar por completo Não te reservar E é pra isso Incluir Instalação Para ir para o pessoal Que quer desenhar Sua cocina Segundo o gosto Ouro Kitchen Design Te regala Um aparato Riva besta Em de boa cocina De GES 5 mil Vai arriba Pôr recebi Um dishwasher Manera e saque Gratis Riva cocina De 10 mil Para GES 5 mil Pôr recebi Um oven Manera e saque Gratis E riva cocina De 5 mil Para 10 mil Pôr recebi Um cooktop Manera e saque Gratis E ouro Kitchen Design Team de cocina Para aparato Na europeu Top of the line Tem diferente classe De prez Para acomodar Boa necessidade E gosto E agora Também acaba De recebi Um carga grande De assessorio Super trendy Para a cocina Let's shop folks